olá então pessoal seguindo aqui as nossas vídeo aulas de adobe audition cc na parte de efeitos aqui em cima tá eu vou pegar aqui embaixo no media browser eu vou pegar um somzinho isso aqui ó 06 tá das minhas músicas de efeitos que vocês do curso também tem acesso aí se não busca qualquer música que você queira e eu vou arrastar pra cá aqui está o som dois cliques ó tá então um cd que eu tenho aqui de só de efeitos tal tá aqui ó 151 44.100 a frequência estéreo 32 bits né 24 melhorado na verdade né o bit depth mp3 aqui nós temos então a localização dele perfeito que está seguindo aqui os nossos efeitos ainda ó nós temos agora dentro do nosso painel efeitos nós temos o diagnósticos tá quem chama de efeitos de diagnósticos ok é bastante ignorado isso aqui por usuários do adobe audition mas é são recursos bem interessantes esses recursos desse painel diagnósticos tá que é que são efeitos de processo ok eles então estão disponíveis aqui dentro do menu efeitos certo ou aqui ó no menu janela nós temos aqui ó diagnósticos porque processo porque ele abre ele abre ele trabalha numa mesa específica para ele tá então nós abrimos aqui ó e essas ferramentas que nós temos aqui ó efeitos diagnósticos de clicker de clipper de let silêncio e marque áudio tá e a que que elas fazem na verdade elas são para diagnosticar para resto para restaurar para excluir para marcação de áudio né então elas permitem que a gente possa remover rapidamente cliques cliques distorções ou silêncios né porque eu tenho vários silêncios ó um cliquezinho uma distorção certo mas ele ele vascula ele pesquisa todo áudio e e ele procura e se ele encontrar ele vai fazer isso pra gente ok então ela só é um pouquinho diferente dado dos recursos recursos que tem aqui de redução de ruído quando ele reduz todo todo áudio aqui ele faz uma busca por isso que chama de diagnóstico então por exemplo o primeiro aqui ó deve tá silêncio tá por exemplo eu tenho três pontos de silêncio aqui ok eu tenho aqui ó eu tenho aqui assim tenho aqui tenho aqui então digamos que fosse um áudio muito longo né e quando a gente grava um áudio temos as pausas é por isso desde aquelas pausas longas sabe pra ideia vir na cabeça até você continuar falando então olha só que legal no nosso painel de diagnósticos aqui então escolhe o efeito eu quero deletar o silêncio então vou mandar escanear ó ele encontrou aqui pra gente ó quatro pontos tá onde nós temos o silêncio temos no início aqui zero zero depois temos aqui em 59 aqui ó um pouquinho antes do minuto ele começa o silêncio certinho depois aqui 1 e 31 né que mais menos por aqui ó depois lá em 44 ó certo então encontrou aqui tem a duração do silêncio e aqui tá dizendo ó que está nos dois canais ok esse silêncio está no canal l e no canal r ok no canal esquerdo no canal direito então olha só eu não quero mais esses silêncio só dando aqui ó delete ao prontinho ele eliminou todos os silêncios que eu tinha nesse áudio tá olha que legal mas de você ir manualmente um por um né e você selecionar e você apagar ele fez isso então imagina aqui um áudio longo ok digamos um áudio de um vídeo certo vídeo não que vai ter que apagar do vídeo também né mas enfim se tem um áudio longo eu tenho bastante silêncio esses espaços sem nada no meio você quer apagar todos eles então a gente faz isso aqui pelo painel diagnóstico olha só e aqui é onde eu tinha um espaço em branco que eu vou dar um barra de espaço o ok vai terminar já vai começar de novo né então ficou uma emenda perfeita então é isso que ele faz tá esse então é o pra pagar o silêncio aí nós temos o de clicker o que que é o de clicker tá esse efeito de clicker ele detecta e remove estalos estalos os ruídos de microfones tá então é vez dá um tec da batida um estalozinho sabe que a vez pode acabar prejudicando aí por exemplo eu trabalho com microfone de lapela né para as filmagens então às vezes acontece dele pegar um ruído um estalo alguma coisa ok fez que ele faz então essas opções do de clicker ele é tipo um removedor né automático ok que ele vai procurar então não tiver isso aqui então se eu mandar aqui ó escanear ele tá escaneando e aqui ele encontrou ó ele encontrou vários pontos muitos pontos onde eu tenho um estalozinho eu tenho tá aqui tem o tempo dele né a duração onde ele considera ok onde ele considera então sendo um um estalo um defeito aqui nós temos um som pronto tá não digo que aqui vai ter alguma coisa ok mas se você pegar um áudio mais sujo que você gravou que você tenha no teu próprio celular que você gravou que tem aquele áudio ambiente sabe que esse caminhão passando passarinho cantando criança gritando enfim barulho de sapato que foram o que ele considerar que seja por exemplo um um estalo um pequeno ruído ele vai procurar foi que procurou aqui pra mim e agora então eu vou aqui nós temos as configurações né o índice de complexidade de suavização aqui deixou assim vou mandar reparar ó reparar todos os problemas ó ele tá de clicker reparou tá aqui tem certinho na frente dizendo que ele reparou ok ó eu posso apagar se reparar se eu quiser mas eu não vou ver diferença agora aqui ó na verdade sim meu áudio ficou melhor ficou mais limpo ok mas eu como ele já é um áudio profissional eu não vou ouvir diferença mas é pra gente conhecer o efeito tá ele pode ser bem interessante se você tiver aí um áudio com defeito né com parca aqueles estalo louco que aparece no meio do áudio então ele vai resolver esse é o nosso de clicker aí nós temos o de clíper o de clíper tá o que que faz o de clíper esse de clíper ele repara as formas de onda recortadas tá então se eu tiver ondas recortadas aqui eu já arrumei o nosso áudio tá então se tiver alguma opção de onda recortada aqui com com tipo assim quando a amplitude do áudio exceder o nível máximo de profundidade dos bits que nós temos atualmente aqui tá então quando foi muito alto né ele vai cortar e vai normalizar então ele vai deixar melhor pra gente poder ouvir tal olha só então se eu pegar aqui o de clíper mandar escanear mas vai encontrar alguma coisa que eu encontro 33 tempos aqui ele considera um pouco excedido aqui as nossas ondas em relação ao nosso original então também eu posso mandar reparar reparou volta a dizer que esse aqui já é um áudio pronto né então não é que ele tem encontrado assim muitos efeitos e tal ainda posso dar um ganho aqui né posso deixar ele diferente aqui e tal automático como está agora vou eu modificar aqui apaguei os que eu havia reparado vou mandar escanear de novo ó agora já encontrou nada eu vou ver nesse nível que estava aqui ó ele já tinha reparado né e esse asterisco aqui em cima porque eu apliquei então esses três recursos eu vou fazer o seguinte eu vou apagar isso aqui apagar salvar não vou pegar de novo esse efeito 6 aqui vou dar dois cliques nele foi lá pra cima tá aí nós temos esse último recurso aqui ó que é a marcação de áudio então ele vai dizer pra gente aqui tá aonde que nós temos então os espaços em branco que é a mesma coisa aqui no clear silêncio né do direto silêncio ele também faz pra gente aqui então essa marcação de áudio ó vamos ver o que ele faz aqui ó nessa marcação de áudio se eu pegar aqui assim ó e mandar escanear então a mesma coisa quando eu fiz aqui em cima no deletar silêncio ele encontrou pra mim aonde nós temos então os espaços em branco em silêncio ok né então aqui ele ele só encontrou pra mim a marcação então ele só aqui no nós temos três e se eu mandar marque ao eu fiz a marcação a marque ao ele já marcou pra mim ele criou essa marcação aqui exatamente nos intervalos de silêncio que nós temos tão pouquinho diferente né desse delet silêncio onde ele apenas mostra pra gente gente aqui onde tava tal mas é interessante então esses são os efeitos de diagnósticos ok então é legal pra gente conhecer e pode vir a ser útil pra você né porque quem tá assistindo essa aula são né são n pessoas você pode ser profissional como não então de repente pra você pode se enquadrar esse recurso que eu acho bem interessante e acho interessante aí a trazer pra vocês ok então é isso aí mais um efeito aqui do nosso adobe audition cc então grande abraço fique comigo tchau tchau tchau